Quem sabe uma boa dica pra começar 2024 seja Desagrade mais os outros Ah, eu nem sei se eu deveria falar isso pra vocês Não, claro que você tem que falar isso pra eles Tem mesmo que falar isso pra eles? Tem, tem que falar assim Conta, conta, essa voz é importante Tá bom E o que eu vou contar pra vocês é um sonho que eu tive Eu sonhei que eu tava numa loja que eu já gostei muito ao longo da vida Mas atualmente ela nem existe mais, essa loja Loja que representou uma fase da minha vida E eu cheguei lá querendo comprar uma roupa pra um evento de final de ano Que eu queria tá bem, que eu queria tá bonita Queria tá me sentindo, na verdade, segura E o que aconteceu foi que uma amiga minha tava comigo nessa loja Mas eu não sabia que nesse momento eu tava tendo um grande evento na loja Com mulheres incríveis, ricas, maravilhosas, magérrimas, todas perfeitas Com aquele olhar esnobe, arrogante E eu fiquei me sentindo uó Uó Eu não devia falar isso Claro que eu devia falar, tá? Ela me sentindo uó, como muitas vezes eu me sinto E aí, essa minha amiga, pra me ajudar a escolher a roupa Com medo de que aquele evento acabasse Com todas as possibilidades de roupa possível naquela loja Começou a colocar um monte de roupa em cima dela Então, de repente, ela tava cheia de camadas de roupas E mais roupas, e mais roupas, e mais roupas Todas com etiqueta E ela ia tirando pra mim as roupas e dizendo assim E essa? E essa? E essa? E essa? E eu não gostava de nada De nada, de nada E até um momento em que eu falei Cara, não vai ter jeito Não vai ter jeito Não tô curtindo nada Na verdade, o que eu quero é sair dessa loja Eu quero ir embora daqui E, de repente, eu ouço um barulho Como se fosse um manequim caindo no chão E, no sonho, eu tinha certeza De que era um dos meus filhos Que tinha se transformado em manequim E tinha caído da cama e tinha quebrado Contei Bom, façam as suas interpretações E eu vou dizer a minha interpretação Claro que foi com a ajuda também da minha terapeuta Que é uma das outras vozes importantes da gente ouvir O quanto essa vontade de agradar do lado de fora Revela inseguranças internas, em primeiro lugar Mas também o quanto o manequim é aquele que Se veste de qualquer roupa Pra poder vender uma imagem que quer que os outros comprem O que acontece quando uma pessoa tá querendo agradar a todo custo Com qualquer roupa, vestindo qualquer coisa Se transformando em qualquer imagem Pra atender o desejo de alguém A expectativa de alguém Ela quebra Ela quebra por dentro Talvez primeiro E depois, muito provavelmente, por fora também Então, nesse papo que a gente tá tendo sobre sobrecarga Eu quis trazer essas vozes todas conflitantes dentro de mim Pra mostrar também pra vocês Que nesse final de ano Muitas vezes a gente tem eventos Em que a gente fica querendo agradar Todo mundo Dando conta de tudo E que isso pode ser mais uma das razões Por você estar se sentindo quebrada por dentro E eu espero que você veja esse vídeo a tempo Pra não se quebrar por fora também E aí E aí E aí